Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou super Mas sou eu, tu é rato, é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se capou do seu olho Ela se esforou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou super Mas sou eu, tu é rato, é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se capou do seu olho Ela se esforou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Enchei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abridor de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Mordou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abridor de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Mordou esse cara Menos um maluco Menos um maluco Na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Disparador de alarme Abridor de larga Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mordou esse cara Menos um maluco Na noita O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na adição ferinha Eu não sei se você já não durmo Eu não sei se você já não durmo Eu sem você Eu sem você já não durmo Eu sem você já não durmo Eu sem você já não durmo E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Sucesso meu parceiro Felipe Farrar Já consegui apagar nossas fotos Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Jaquei Música I desesperho Antes de tu ir postar Me bloqueia O repertório que machuca Música Antes de tu ir postar Me bloqueia, tudo que foi inventar Me bloqueia, pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo, gosta que não me ama Serestão do Ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu impostar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo, gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Ô vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Lleva sua pabula, age com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabula, age com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser É o HC E o Nelson, o Feria Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você nem combina com essa galera Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto